Outra vez Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera, machucada e esquecida na visão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada procurando salvação Veia ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera, machucada e esquecida na visão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada procurando salvação Deia ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação O que é mais rêvendo E hoje eu sou a andorinha Fui asas e vozes Fui amante E hoje eu sou a e Vergara E hoje eu sou a e boa Fui amante Porque ainda mais Fui amante Falando Bem